É um motivo de alegria a gente estar hoje aqui com toda essa equipe aqui do Viva instalada aqui nesse prédio onde foi feita essa parceria. A gente foi uma ponte de ligação, um hélio de ligação entre o governo do estado e a prefeitura municipal de Pedreiras. Está aqui o nosso diretor aqui do Viva, o Alisson, e hoje começou novamente a ser emitidas as carteiras de identidade, que são uma coisa de extrema importância. As pessoas estavam tendo que se deslocar para Lago da Pedra, para Timon, para Caxias, para outros locais para poder ter a sua identidade. E estava suspenso esse trabalho aqui devido ao prédio do Viva, ele está passando por uma reforma. Fez uma reforma, não ficou boa a reforma, a Secretaria de Infraestrutura, doutor Aparece, como é uma pessoa muito responsável, não recebeu, porque a empresa que fez não fez com qualidade e está sendo refeito, a empresa está assumindo toda essa responsabilidade, o qual eu agradeço aqui a esse compromisso do doutor Aparece e essa parceria com a nossa secretária Karen Barres, em primeiro lugar com o nosso governador Carlos Brandão, que a gente conversa, a gente falou dessa necessidade e a gente entrou em contrato com a secretária Karen e automaticamente foi uma coisa muito rápida, porque a disponibilidade da Karen de atender, a Caíssa também, que também deu todo esse apoio e hoje, com menos de 10 dias, a realidade está aqui, Alisson, isso é que é o mais importante. Ver as pessoas aqui, dentro aqui de Pedreiras, de Trisdela do Vale, de Lima Campos, de Bernardo, todas essas cidades aqui sendo atendidas hoje aqui, nesse local aqui que a Prefeitura cedeu, a gente tem que agradecer também a parceria que a Prefeita Vanessa Mais está fazendo, e isso mostra, quando o Estado e o município caminham juntos, quem ganha é o povo. Então a gente tem aqui que agradecer, volto a ressaltar a importância do compromisso do governador Carlos Brandão, em estar vendo todo esse trabalho que está sendo feito e essas parcerias com a autorização dele, e está aqui o resultado, quem ganha é o povo. Agradecer ao deputado Fred, à Prefeita Vanessa, por essa oportunidade e por essa parceria, né? O deputado Fred se mostrou bastante eficiente e com bastante vontade de resolver, e o resultado é esse aqui. Voltamos a atender hoje aqui na cidade de Pedreiras, atendemos Pedreiras e toda a região, estamos fazendo RG de toda a população, e estamos aqui para trabalhar e para ajudar a cidade e a população de Pedreiras. Agradecer ao deputado Fred e à Prefeita Vanessa por todo esse apoio. A partir de hoje, como irá funcionar o cronograma? Essa questão a gente vai alinhar, né? Porque o horário da Prefeitura é um pouquinho diferente do horário do Estado, né? A Prefeitura abre às oito e a gente começa a abrir às sete. Mas aí a gente vai alinhar para ver se a gente consegue atender às sete e meia, até às duas horas da tarde, né? Porque nós temos que fazer a impressão das identidades ainda, e não podemos passar desse horário. Mas isso é, são coisas para a gente alinhar nesses dois dias aí que temos, para a semana que vem, já na segunda-feira, começarmos com toda a força. Deputado, algo mais a acrescentar? Só a minha satisfação, a alegria de saber que a gente está colocando o nosso mandato à disposição do povo do Médio Mearim, e aqui é uma das nossas primeiras ações, ações concretas, ações de realidade, ações de relevância. O pessoal estava suspenso, não estava funcionando num local adequado, os próprios funcionários estavam, não tinham condições estruturais para atender, mas hoje aqui tudo climatizado, todo mundo bem acomodado. Isso é que é o importante. E o mais importante, as pessoas que estão vindo sendo bem tratadas, bem atendidas. Que esse é o nosso papel como pessoas públicas, tratar bem essas pessoas que precisam do poder público. RG não é mais problema, é aqui em Pedreiras, está resolvido.